Bom dia, só o ouro por aí, olha aqui na churrasqueira hoje, quinta-feira, as franguinhas aqui, assando primeiro, as outras já pré-assou, já organizou direitinho, daqui a pouco elas vêm pra cá de novo, só o ouro, a gente aí, manguilha, olha que pouco mais grã fino. Olha aí, nosso piquezinho, a batata gratinada aqui, ontem o pessoal veio aqui e pediu pra fazer hoje, porque eles querem comer de novo hoje, uma calzinha de alho e óleo, um franguinho ao molho, carninha de panela aqui, ó, feijoadinha, feijo de caldo, trumpeirinho, arroz berubiro aqui, é pro feijão, torrezo, batata palha, arrozinho branco, Pimenta pimenta piquinho, molho verde, peterrabazinha, cenoura ralada com abobrinha crua, bem fininha, muito boa salada, o que eu gosto, repolho refogado, né, com alho e azeite, ali, O outro feijão, né, aí a cenoura com uma vaga gelizinha, tomadinho, pimenta, abacaxezinho, o ovo aqui, que todo dia tem, maionese, não pode faltar aqui não, só o ovo. Aqui o anel de cebola milanesa, né, tem lá no meu destaque lá, a gente fez a batata doce frita hoje, ó, essa aqui põe no óleo frio, né, pra poder ela esquentando, cozinhando e fritar, Olha, os bolinhos, ó, o quiaba, bastante bacon, o manetezinho, ó, o peixinho aí, que beleza, isso aqui, o carro chefe, cheiro verde, é esse peixe aqui, gente, Torrezo minha, banana frita, aí, que beleza, maravilha, maravilha, boa tarde, saúro por aí, e começou a levantar as paredes da parrilha aqui, ó, Olha, olha que beleza, tô usando o tijolão antigo aqui, esse que é o madeiro que eu vou pôr por fora dela, então, olha o tijolão aqui, olha aqui o tijolinho com o tijolão, a diferença, tem mais de 60 anos esse tijolo aqui, que eu guardo aqui, o pessoal lá da casa desmanchou, uns amigos meus me deram eles, olha que beleza, só o ouro, então fogãozão caipira aqui, é guardando, pra ser queimado, Aqui, ó, mandando cimentinho aqui nela, ó, só o ouro, Bom dia, só o ouro por aí, olha aqui, ó, as frasqueiras aqui, bombando aqui de novo, Olha as carnes bonitas, os cupinhos de fraldinha, a carne do sol, os linguiçinhos ali, Agora vamos enrolar o cupinho, eu vou explicar pra vocês direitinho ali, tá, só o ouro aqui, Aqui ó, pegamos o cupinho, vamos espetar ele aqui, ó, agora vamos dobrar ele aqui, ó, umas 4 vezes aqui no, no papel alumínio aqui, ó, Pode mais uma aqui, aí ó, aí nós vamos fazer tipo uma balinha agora, ó, fazer tipo um, enrolar uma balinha, ó, aí que beleza, Vou fazer de novo aqui, ó, vamos pegar aqui, enrolar ali, aí, 1, 4 vezes aí, ó, rasgar aqui, Aí, você faz tipo um pirulito ali, uma balinha ali, ó, tá vendo, ó, olha aí, olha aqui, ó, e você pode passar aí embaixo, ó, bem perto do fogo, não tem perigo, ó, vamos pôr bem pertinho aqui, ó, E aqui tá a hora do almoço, né, eles vão tirar um, desembalar um, depois desembala o outro, deixa ele assando aqui, ó, não tem perigo não, olha aí que beleza, Aqui, ó, foi o peixe avalesco pro almoço, tá aqui grelhando já, ó, já tá pronto, tá lá no fundo, esse peixe tamo grelhando aqui, ó, Só que nós vamos tirar do palito aqui, né, pra nós organizar direitinho, ó, só o ouro aqui, gente, ó, Olha aí o nosso buffetzinho, o ovinho codorne ali com molho verde hoje, marnezinho, salpicão, vinagrete, Feijãozinho branco, pôr-flor, apacaxia, cenourinha aqui, ambobrinha, olha ali, a gente fez um mix aqui, ó, de feijão branco, grão de bico, pepininho aqui, Beterraba, alfacezinha, azeitona, molho verde, tá vindo ali, ó, molho verde aí, arrozinho branco, arroz da grega, Aquele peixe que a gente fez ontem, né, peixe avalesco, olha aqui, fez no buffet hoje aqui, ó, maravilhoso, Fez um topeiro, peão de caldo, feijoadinha, chica doida, o tornedor, macarrãozinho frito, tornedor, rondelizinho ali, Batatinha, ou a bananinha ali, peixinho aqui, olha aqui o fiabinho, o resminho, o omelete, filózinha milanesa aqui, Olha a batata aqui, batata doce, molhinho, a churrasca que ele é lá, daqui a pouco eu vou tirar o cupinho ali pra vocês verem, Olha aqui a chapa, beleza, não tem que ver essa caipira aqui, ó, só o ouro. Aqui, vamos desembrulhar ele aqui, pra vocês verem aqui, olha como é que ele tá, É pra ser mais cedo, ele é um movimento, graças a Deus, maravilhoso, então, olha aí, Agora nós vamos pôr ele pra dourar lá, ó, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha aqui como é que ficou aqui, ó, corta duas fatias só pra ver, eu vou pegar o prato ali, Olha aí, macinho, tá vendo, ó, desluxando, olha aqui, beleza, mais um aí, Olha aí, macinho. Olha aqui, manchando aqui, ó, com pegador aqui, ó, tá abrindo, ó, Olha aí que beleza, só o ouro aqui. Boa noite, só o ouro por aí, vamos assar uma carninha aqui, Eu acho que nós somos quatro hoje aqui, vamos assar uma carninha aqui, né, Pra nós não passar em branco aqui, só o ouro, com foguinho grafino aqui. Aqui, vamos assar esse meizinho da asa aqui, né, lá do frigorífico Goiás, Perfeita esse meio da asa deles aqui, viu, só o ouro aqui, gente. É pouquinho, gente, só vou tirar um pacotinho só. E aqui um pacotinho de picanha da 1-9-5-3, fatiada, né, da Angus, Steak de picanha e uma linguicinha de frango aqui pro netinho aqui, né, Só o ouro aqui, gente, ó, beleza. E ouvindo os modão, né, só o ouro. Só o ouro aqui, gente, ó, Olha que maravilha aqui. Bom dia, ó, só o ouro por aí. Aqui, vou assar uma costela janelão aqui, ó. Olha aqui, beleza. Pus na forma. Aí eu vou pôr um pouquinho de água aqui, ó. Tá? Vou até ligar aqui pra torneira aqui, ó. Dá pra poder ficar... Dar um vapor nela aí, pra ela meio cozinhando aí, ó. Então eu gosto de pôr um pouquinho de água no fundo aqui, ó. Olha que beleza. Aí eu vou passar o papel alumínio. O sal é depois de volta. Tá? Aí, ó. Pus um pouco de água, mais ou menos 1,5 litro. Agora eu vou pôr no forno. Agora é 10 e 18. Nós vamos comer lá pra uma hora por aí. Que ela vai ficar boa, né? Tem umas 3 horas de forno por aí, 2 horas e meia, tá? Só o ouro aqui, gente. Olha aí, ó. Envelopadinho aqui. E o forno, 200 graus. Vou colocar, viu? Olha aqui, segunda-feira, nossa folga, né? Tamo aqui, tá fazendo rejuntos de banheiro. Ó, vindo o moldão aqui, ó aqui. Como é que tá aí? A parrilha tá ali. Mandando bala. Já passou os fios da eletricidade aqui. E a parrilha tá ali, mandando bala nela. Embaixo tava o polenha. Só o ouro. E agora vamos pôr ela pra... Pra tostar ali, ó. Como é que ela ficou, soltou aí, ó. Agora vamos pôr ela pra dourar ali, ó. Olha que maravilha. Aqui, ó. Tô fazendo uma falafinha de cebola aí, né? Seja acostumado ali, eu faço aí. Aqui, tô fritando um beijinho separado aqui. Pra mim colocar junto lá. Né? Pra ficar melhor. Só o ouro aqui, gente, ó. Beleza. Olha lá no... Aqui lá onde eu fritei o bacon. Eu deixei um pouquinho lá, né? E tô fazendo o arroz lá, ó. E aqui tá o... A cebola fritando aqui, ó. Aí eu pus o bacon. Olha aí que beleza. Agora daqui a pouquinho eu vou pôr a farinha. Tá? Pus um pouquinho de sal. Depois eu ajusto aqui. Olha aqui a falafinha. Depois de pronto aqui. Olha aqui que beleza. Olha que maravilha. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aí ó, investi nela aqui ó, essa parrilha aqui ó, só o ouro. Olha aqui, além que eu ganhei do meu amigo Deivinho e dos filhos dele, olha aqui, aroeira com a nossa parrilha, o nosso fogão caipira lá, só o ouro, o guarda-container aqui, pensa, vem grampinho, só aroeira aqui ó, olha aí, beleza. Tá descarregando aqui, pra passar pra dentro do contente, olha que beleza. Só o ouro aqui, meu amigo Deivinho, muito obrigado a vocês aí viu, maravilha. Boa noite, aí ó, assar uma costela hoje né, aí é só metade, a tatinha chegou, mas o neto e o neto, nós vamos comer ela agora aqui de noite, olha que beleza. Gente, só o ouro esse aqui ó, aí eu assei ela sem sal, aí nós vamos cortar aqui agora né, e o sal de parrilha tá aqui ó, nós vamos colocar ele aqui, e assim que eu cortar aqui ó, olha que beleza. E aí 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 E aí